Deus usa o profeta Jeú para repreender o rei Baasa de Israel e declarar que sua casa será destruída. Depois de um reinado de 24 anos, Baasa morre e é sucedido por seu filho, mas Zinri se rebela contra ele e mata a ele e sua família. O próprio Zinri só reina sete dias antes que Onri, o comandante do exército, o derrote. Onri governa por 12 anos e é sucedido por seu filho Acabe, que é mais malvado que seus ancestrais. Ele se casa com Jezabel e começa a adorar a Baal. Atente para o que dizem os versos 13 e 26. O que vemos num longo período da história de Israel é uma total deslealdade a Deus. Ele é trocado por ídolos e isso feria o coração de Deus. Ídolo é tudo aquilo a quem ou a que dedicamos o melhor de nosso tempo, esforço, sacrifício, afeição, reverência, confiança, talento e posses. Ídolo é quem ou o que ocupa o lugar de Deus. Deus insiste em ser o único amor de nossa vida, o único Deus a quem devotamos lealdade completa. Por isso, a sua mensagem hoje é, eu não quero o seu coração dividido. Eu quero o seu coração somente para mim. Atenda a esse pedido de Deus. Entregue-se a Ele agora. Que Deus abençoe você. Posso orar em seu favor? Querido Deus, obrigado por tua palavra que me alimenta, que nos alimenta. Que pela tua graça hoje, voltemos aos teus braços. Em nome de Jesus. Amém.